Olá, sejam bem-vindos a mais um novo vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje trago um vídeo de compras em que vos venho mostrar aquilo que comprei recentemente eu já fiz um vídeo deste uma vez e não esperei que o feedback fosse tão bom vocês pediram imenso para eu voltar a fazer este tipo de vídeos e aqui estou eu hoje para vos mostrar as últimas coisas que comprei eu nem sempre costumo fazer este tipo de vídeos porque nem sempre trago coisas assim tão interessantes para mostrar neste fim de semana eu fui às compras e comprei assim algumas coisitas não foi assim nada muito especial mas foram coisas baratas e em lojas que as pessoas costumam frequentar imenso então acho que é sempre bom trazer este tipo de conteúdo para as pessoas verem mais ou menos o que é que há o que é que gostam, o que é que podem querer comprar vamos começar pela nossa querida Primark que é sempre tão barata e costuma ter coisas assim até giras a primeira coisa que eu vos vou mostrar é esta t-shirt branca que eu adorei e vocês devem estar-se a perguntar porque é 2XL, tipo devem estar a pensar, esta garaja está doida mas eu gosto imenso de camisolas grandes para poder vestir só com os calções por baixo ou fazer de vestido honestamente acho que só havia isto também nesta camisola mas como eu gosto de fazer este efeito de todo vestido ou assim não me importei e trouxe-me 2XL eu adorei a frase dela porque diz live in the moment e eu identifico-me bastante com esta frase e como podem ver ela antes estava a 5€ e eu comprei a 3€ portanto como podem ver eu poupei bastante e pronto eu adoro este tipo de camisola, é muito gira e 3€ por uma camisola destas não é nada e eu gostei muito se há uma coisa que eu também adoro na Primark são as camisas que muitas vezes há lá e eu tenho algumas da Primark e duram bastante tempo eu tenho uma camisa ou duas da Primark que eu já tenho há imenso tempo e não tenho nada a dizer porque realmente é bom, a qualidade é boa e eu adorei esta cor porque eu queria mesmo uma camisa nesta cor só que eu nunca tinha encontrado e ela é assim uns tons caramelo com verde escuro e pronto, olhem, eu adorei esta camisa e assim que eu a vi eu disse ok, tenho de levar e eu adorei porque eu adoro ver esta camisa com cabelo preto, olha vejam fica mesmo giro, gostei imenso e ela também é super grande, honestamente não sei se havia mais pequeno mas eu pus à frente gostei e eu gosto também de usar estas camisas assim grandes, não muito curtas então é o tamanho 44€, obviamente não é o meu tamanho mas eu gostei bastante dela e eu gosto de usá-la assim maiorzitas e ela antes custava 9€ e eu comprei a 5€ portanto eu acho que valeu super a pena e sem dúvida que eu vou usar muitas vezes depois na Primark, ok, isto não é nada de especial mas pronto, são aqueles pequezinhos de meias de lycra e custou 2€ e sinceramente, como é que eu vos hei de explicar isto? seja meia de pé, seja meia de joelho ou meia de calça ok, meia de pé e de joelho normalmente dura-me mais tempo mas meia de calça, de lycra, a mim dura-me tipo uma vez eu uso-as um dia e se for preciso a meio do dia eu já tenho as meias rotas eu não sei como é que eu faço isto eu já comprei da Primark, da Calvodonia, de outras marcas boas e do chinês eu acho que seja qual for o tipo de meia eu vou acabar por rasgar e não sei, só me dura uma vez portanto eu já desisti de gastar dinheiro em meias de lycra portanto agora eu simplesmente compro estas super baratas e pronto, caso queiram meias de lycra, Primark também arranjei este espelho, que eu sinceramente não sei quanto é que custou mas eu vou tentar saber e assim, ok, eu vou-me virar para aí para vocês tentarem perceber assim, tipo, estou com um bom zoom na cara, consigo ver a minha maquilhagem e todas as... ok, tenho aqui base mal espalhada portanto, pronto, aqui podemos ver tudo e se virarmos, pronto, já está assim mais longe pronto, é aquela cena do espelho em que de um lado dá para ver mais perto, outro mais longe e pronto, isto dá para... ai... isto dá para posar assim dá para pôrem assim e maquilharem-se, ok, eu acho que isto dá a meio do jeito portanto, já depois, bolsinhas eu sinceramente, este não fui eu que trouxe, foi a minha mãe ela comprou três malas lá eu sinceramente não vi e... e ela trouxe outras duas mas eu não vou mostrar estas, eu vou mostrar só esta porque foi... acho que foi a minha preferida e as outras são duas pretas, assim, nada... nada demais mas... ela trouxe esta aqui eu estou-vos a mostrar porque normalmente tipo, malas e... e alguns acessórios eu e a minha mãe costumamos partilhar é sempre aquela coisa, como eu não tenho uma irmã, tenho a minha mãe e nós partilhamos acho que todas as raparigas fazem este tipo de coisas com as mães e pronto, ela trouxe esta mal e eu gostei bastante dela e acho que para algumas saídas e assim fica super giro ela não é muito espaçosa mas acho que para uma saída à noite só para a carteira, para os documentos para o telemóvel e assim aquelas coisas básicas eu acho que é o suficiente pronto, como disse, não tem assim muito espaço mas acho que é o suficiente para uma saída e tanto podem usar assim como assim caso não queiram isto, podem pôr lá dentro e ninguém vê e eu acho que fica mesmo giro é uma cor que não se costuma ver e eu sinceramente nem sempre uso muito amarelo e assim, embora seja uma cor que eu gosto de ver mas por exemplo, num outfit todo preto para não ficarem um outfit a morrer com uma mala amarela acho que fica super giro e pronto, com as minhas unhas pretas também está a combinar pronto, eu gostei imenso dela depois também temos aqui esta bolsinha super querida que não são uma bolsa mas sim três e tem esta grandinha, como podem ver depois abre-se e tem outra bolsa e depois abre-se e tem ainda outra bolsa e vocês podem usar assim por umas em cima das outras como podem usar separadamente e ser realmente três bolsas eu acho que isto dá boi jeito para viagens e assim por exemplo podem usar esta pequenina para boa maquilhagem e assim esta do meio para pôr as pastas dos dentes pentes e escovas e essas coisas todas e esta daqui assim para outras coisas que vocês precisem mais ou até para a praia eu acho que isto dá boi jeito e pronto, eu gostei muito é muito giro e esta bolsinha ou seja, ou três bolsinhas custaram apenas cinco euros e está imenso jeito e é super fofinha depois na Primark também comprei este batonzinho que é assim num tom nude e... ok, vou tirar eu adorei a cor dele é mesmo giro e só quando cheguei a casa que eu reparei nisto isto cheira tão bem mas tão bem é que eu ainda não percebi o que é que é o cheiro mas cheira mesmo bem mas olha vou-vos mostrar a cor é assim eu achei mesmo giro e... o cheiro quanto à Primark acho que está tudo portanto eu acho que vale a pena irem lá agora nestes tempos em que estão em saltos porque têm lá coisas super giras e super baratas eu acho que a Primark às vezes têm um bocado aquele preconceito que a Primark é bem alta então não é bom mas eu acho que isso não é verdade eu tenho coisas lá que se calhar às vezes duram mais do que coisas de outras marcas boas mas pronto eu acho que têm lá coisas muito giras e super baratas portanto vão lá e aproveitem os saltos sinceramente eu até gostava de ter trazido mais coisas lá mas não vão com o vosso namorado às compras porque senão ele vai dizer mas já passaste aqui não sei o que vais passar aqui outra vez já lhe deixes tudo tipo iado vão a Primark com amigas estou brincando mas pronto vocês sabem como são os homens é sempre a despachar portanto iado depois passando a Primark vamos para a Berska e na Berska eu comprei estas calças de ganga super giras e a primeira coisa que me chamou logo a atenção nestas calças foi a cor porque é uma ganga clara mas não é muito clara tipo estas que eu tenho hoje mas eu criei imenso umas calças de ganga nesta cor e eu adorei-as acho que a cor foi mesmo a primeira coisa que me chamou a atenção e eu comprei no número 32 tipo honestamente eu nunca sei muito bem qual é o meu número de calças porque tanto os 32 como 34 36 também já se for preciso às vezes uso mas não fica tão bem porque já fica mais largo mas o 34 às vezes fica assim mais ou menos 32 fica bem às vezes pode ficar muito mais apertado noutros sítios mas também depende muito do tipo de calças por exemplo estas são mam jeans e eu gostei de ver no número 32 mas pronto olhem e elas custaram 19,99 e eu adorei como elas ficam e assim eu adoro mam jeans eu acho que todas as raparigas adoram mam jeans depois a última coisinha que eu vos vou mostrar também é da Berska honestamente eu só comprei coisas nestas duas lojas claro que eu fui a mais lojas e havia coisas muito giras também mas pronto só comprei mesmo na Primark e na Berska esta é a última coisinha que eu vos vou mostrar que são outras calcinhas e eu adorei-as sinceramente não fui eu que as vi foi o Ivi e ele disse ah eu acho que vais gostar disto depois eu fui lá e realmente gostei e pronto eu gostei como elas ficam são assim de tecido e são xadrez são assim um castanho com preto nem sei bem elas assim atrás tem assim um tipo parece o elástico elas têm elástico realmente mas tem aqui um fecho à frente e um cintozinho com o próprio tecido das calças e eu acho que elas ficam também muito giras são assim mais larguinhas e estas aqui já são no número 34 lá está tanto os 32 como 34 depende imenso do tipo de calças e elas custaram apenas 10€ e pronto eu acho que são mesmo giras e é uma compra que valeu a pena e pronto malta foi este o vídeo espero muito que tenham gostado aproveitem os saltos porque depois vai voltar tudo a ficar super caro e pronto foi este o vídeo não foi assim muito grande nem comprei assim muitas coisinhas mas acho que deu para ver mais ou menos o que é que há para vocês também poderem ir ver se quiserem vou tentar trazer mais deste tipo de vídeos porque eu sei que vocês gostam e eu também gosto imenso de os ver e pronto é isso beijinhos e até ao próximo vídeo tchau